Clientes e amigos da Sigma, preparamos para vocês hoje uma dica de operação da Sony HXR-NX5. Espero que vocês gostem. Para eu fazer uma passagem de foco, aí você vai precisar operar esse anel de foco. Mas tem um jeitinho que vai te auxiliar nessa tarefa, que é usar o recurso da câmera chamado Picking. Então, o que eu preciso para configurar Picking? Duas coisas, eu preciso entrar no menu de câmera, mais especificamente no menu de display, configurar o Picking. O que é o Picking? É um outline, é um contorno, melhor dizendo, um contorno no objeto focado. Chegou o foco, ele vai colocar esse contorno. Pode ser uma linha branca, uma linha amarela ou uma linha vermelha, no caso dessa câmera, e com três intensidades possíveis. Baixa, média ou alta. Nós vamos para efeito de exercício, de aprendizado, nós vamos configurar em vermelho e alta. E depois, para facilitar ainda mais a vida de vocês, a gente vai aprender a programar um botãozinho, logo o botão 1 da câmera, para que ele seja o Picking, para que você coloque e tire esse recurso. Vamos ver como é fácil. Eu fui no menu de display, fui em Picking, vamos passar o Picking para vermelho e nível alto. Ok, depois eu fui no menu, vamos dar um return, fui no menu Outros, programei Assign Bottom, o Assign 1 para Picking. É só achar aqui o Picking, Pronto, botão 1 está como Picking. E agora, quando eu pressiono o Assign 1, ele vai, observa aqui onde está o foco, ficam essas linhas vermelhas. Vamos colocar de novo o Assign. Quando eu ponho e tiro o Picking, aqui você vai ver a mensagem Picking e o Outline que eu falei, as linhas vermelhas. Então, é muito fácil fazer esse foco. E para fazer passagem de foco, eu vou colocar uma haste aqui no intermediário. Como é que fazemos passagens de foco? Vamos colocar aqui uma haste bem na frente da câmera e, obviamente, vamos fazer foco usando o Picking. Aciono o Picking, o foco está lá na câmera. Eu vou no sentido horário, ou seja, subindo o anel de foco, eu trouxe o foco para frente. Então, para mais próximos, eu levanto para foco mais longe, para baixo. Vamos voltar para lá. Como elas estão muito próximas, um leve toque aqui no anel de foco já é suficiente para passar de um para outro.